E aí, minha gente, uma boa tarde para todos vocês. Estou aqui de novo na casa do meu filho Jonas. Olha essa maravilha que está ficando aqui. Já está toda no ponto de laje essas paredes aqui. Está na medida. Aqui por dentro chega a mostrar aqui. Ele disse... Aqui por dentro também já subiu as paredes. É muita parede alta aqui. Está faltando completar só essas daqui, né, Romero? É, só essas de dentro. Só essas de dentro aqui, faltando completar. O quadrado já está todo... O quadrado está todo no ponto de laje, né? Todo no ponto de laje. E aqui vai ser... A escada vai começar a dar ali naquele canto, né? É. Ela começa daqui, porque aqui tem até a linha aqui. Eu já mostrei até uma vez a vocês. Aqui tem um descanso aqui, ó. Daqui para aqui. Esse prego para aquele ali é o descanso. Aí ela sobe aqui para cima dessa parede aqui. Aí já pega outro descanso aqui, né? É. Entrevessa para cá. Deixa eu mostrar aqui dentro do quarto. Ó, homem já deixou passando aqui os ferros. Porque é do descanso da escada de novo aqui, ó. É, vou radiei. Esse radiei já fiz oito. Aí aqui vai ser como assim... Aqui é o seguinte, né? Deixa eu calar com o radiei que eu fiz. Esse já fiz esse radiei com a ferragem de cá. Cinco barras de ferro. E já fiz esse outro radiei. Esse outro aqui. Com mais cinco. Aliás, já fiz com seis. É. Ferro, no caso. Aí aqui, ó. Essas pontas de ferro eu deixei passando para envergar de acordo com esse cordão aqui, ó. Ó, estou vendo aí o jeito da escada que vai continuar, né? Vai continuar. Aí a descansa ali já pega esse encilhamento desse cordão que é a escada que continua... Até naquele prego ali. Até naquele prego ali. Para lá já é outro descanso também. Já é outro descanso que é para chegar para cima, né? Chegar, ele vai descansar nessa viga aqui, no caso, né? É. Aí vem o ela assim também, né? É. Depois, né? É. Até nessa viga. Até nessa viga. Que é para dar a altura da laje em cima, né? Dar a altura da laje. É. Aí a escada chegando em cima é pronta. Já passa para a parte de cima, né? Passa para a parte de cima, né? Tem os corredor que dá acesso a tudo. Quando fizerem, né? Quando fizerem. E por aqui está ficando uma maravilha, viu? Está alta. Tem muito aparelho alto aqui. E ficou alta mesmo, com gosto. Ficou com gosto. Mas essas alturas eu já expliquei que é por... Por causa disso aqui, ó. Da escada, né? Que estava para ser mais baixa essa casa. Mas por causa da escada. Se a escada vem até aqui, ó. Por descanso, né? Aqui a conta certa é de botar um móvelzinho com uma TV, uma coisa. E daqui para cima, para a pessoa andar aqui, é para não topar a cabeça em cima na laje. Que se descesse mais duas fiadas ali, uma pessoa em pé aqui topava a cabeça lá. É. Não era? É. Aí teve que botar mais duas, por isso que é para livrar a pessoa andar aqui nesse descanso, sem bater a cabeça no teto, né? É por isso que teve que subir mais, só por causa dessa escada aqui. Porque a boca da escada vai começar daqui já, ó. A boca começa daqui, né? É. Aí aqui para cá não vai ter boca, né? Só daqui para lá. É. 2,15 metros, até chegar no teto. No teto. Aí não tem como bater. Aí não tem como bater, não. Só se vir é um cabo gigante. Não, gigante. É, gigante. 2,15 metros, fica uma altura boa. Fica uma altura boa, né? Pronto, agora aqui está tudo dividido. A gente tem uma noção de como é que vai ser a casa. Agora está tudo feito, né? Agora está mais fácil, né? Para fazer a divisória. É sala, cozinha aqui, vai dividir com o móvel. Aqui o quarto que já está praticamente pronto. Tudo construído. O banheiro, ainda falta subir essas paredes de dentro aqui, né? É. O banheiro e a... Essa aqui é a lavanderia, né? A parte de lavanderia. Aqui segue o corredor para entrar para a garagem lá. E a porta dos fundos lá. Aqui tem uma... Uma dama aqui. Vamos olhar a garagem como é que já está. Uma dama foi, olha a passagem. Já tapou ali, não foi? Uma dama. Eita, que a garagem está ficando bonita. A garagem aí. É lá para de garagem, né? Aí essa parede de cá, você fica tudo bem? Que eu deixei ela mais baixa do que aqui. 60 centímetros por causa da... Da queda d'água, né? É porque a água daqui vem assim, né? É, daqui vem assim. Ela vai cair para cá. É. Pegar o alinhamento já da... Mas ainda ela ficou com quanto? Ficou com 2 metros, quase 3 metros. Quase 3. Quase 3. E ali deu 3 e 60, não foi? Aqui deu 3 metros certinho. 3 metros, é? 3 metros, é isso mesmo. E lá ficou 3,60. 3,60. É a conta mesmo da água vindo. Da água vindo. É. 3 metros certinho. O espaço é pequeno aqui. Aí 60 dá certinho. Aí aqui em cima eu vou bater uma viga. Eu estava até falando de botar uma nevura dessa, mas como o espaço é muito longo, eu tive medo dela, sei lá. Eu vou bater uma viga. Bater uma viga daqui para cá, né? Daqui para cá, é. É, fica melhor. Fica mais seguro. Fica mais garantido, né? Mais garantido, é. Amarra mais as paredes e dá mais segurança. Amarra. As paredes e dá mais segurança, é. E aqui tinha um L aqui, que era uns tijunas entrando aqui e outro lá. Aí eu cheguei aqui e disse, minha gente, esse negócio está errado, esses L. Isso aqui só dá para o cara, quando vem com o carro, deu uma bombeadazinha no volante, um lado para o outro, aí pega nesses L. Que lá em casa eu fiz com esse L. Esse L me arrependi até hoje. Só dá para isso, para arrancar. Só dá para isso. Arranhei o meu carro por causa disso. É. Aí mandei tirar. Aí o Romero achou melhor também, foi, Romero? Foi, é melhor que dá mais espaço. Fica a parede livre daqui para lá. O carro entra aqui sem, o cara não precisa nem olhar se tem essas bonecas, né? Que tem espaço suficiente para ele entrar livre, livre. Isso aqui só faz atrapalhar e fica até mais feio. E aqui faz um portãozão bom daqui para ali, né? É. Aí fica na medida, fica na moda. Bacana. Aqui a altura eu vou deixar com R$2,30, tá bom, né? R$2,30? R$2,30 tá bom. A lá em casa é R$2,10. R$2,10? R$2,10. E o carrão daquele passa, né? Aquele passa alto, né? Passa sossegado. Passa sossegado. R$2,30 fica bom, porque até a mala pode abrir assim e não bate no coisa. É melhor. R$2,30 fica com altura mais. Fica melhor. Ficou bom aqui. Ficou bacana, porque Jonas fez essa garagem comprida assim, do tamanho que é a casa, pra salvar um espacozinho que ele quer botar um... os atavilhas de negócio de academia que ele tem, aí quer botar lá no fundo. Aí bota o carro aqui e ainda fica o espaço. Sobe o espaço, né? Pra... Quantos metros tem aquele carro? O futuro carro, que ele não tem carro ainda, mas quando ele tiver, né? Aquele carro de vocês são quantos metros? Já mediram, não, né? Hein? Já mediram o tamanho daquele carro de vocês? A metragem dele? Da casa do... Do carro? Do carro, não. Então uns 5 metros, será? Eu acho que seja, uns 5 metros, que aquela garagem... Não, ele não tem 5, não. Tem não, né? É, 5, também. 4,5, por aí. Vamos medir depois pra nós saber direito, né? É, é boa, né? Porque a gente tem uma noção do aqui do quanto que sobra, se a casa botar ele aqui, né? Pronto, se ele vier pra cá, né? Jonas trouxe ele pra cá, botar aqui pra ver o quanto que sobra, né? Sobra 3 metros, você tá bom, né? É. Tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Se a casa ele der 5, sobra 3. Aqui é 8 metros? É 8 metros. Ah, pois a gente já vai sobrar um espaço bom. 3 metros é muita coisa, né? 3 metros é muita coisa. É. 3 por 3,5. 3 por 3,5. Cabe muita coisa. Cabe muita coisa. Tá bom, aqui tá tudo. Bacana, tudo pelo exalto. Se caminhando, que nem dizem. Se caminhando, é. Já foi comprado mais tijolos, não foi? Foi. Já é. Pra sobrar pra parte de cima, né? Pra sobrar pra parte de cima. É. Que possa ser que dá uma chuvada ali. Aí não chega. Tá dando de trazer mais 2 mil. É, que aí já dá pra tudo. É. Pra tudo, pra tudo mesmo. A areia tem muito e vai faltar brita, né? Porque... Pra laje, né? Pra laje. Aí na laje vamos pedir daquela brita mais fina. Dá mais fina, né? É. Falei até com um cabeçadão, se lá tinha, disse que dá o que tem. Que é a brita número 1. Ah, número 1. É melhor pra laje, né? Melhor que ela é fininha. Melhor que ela é fininha, melhor lá. Ela pré-de-fica melhor, né? Pronto. As coisas aqui estão tudo bem encaminhadas, graças a Deus. Tudo dando certo. Foi de um cisco em meu bolo. E foi, minha moça. Entrou. Esse é o pó do vento, assim. O vento está trazendo umas coisas em fino. Pronto, minha gente. O vídeo é esse aí. Mostrando aqui a casa do meu filho, já está bem adiantada, graças a Deus. Tudo dando certo aqui, tudo certinho. Não aconteceu nada de errado, porque eu estava com medo da chuva, com o vento, não foi? Foi. Aquelas paredes altas, sem estar completas ainda as colunas, podia ter risco de tombar, mas a massa bem forte. Massa forte, ele nem sequer balança. É, nem sequer balança. E já foi enchido uma parte grande, né, das colunas. Era só aquele pedacinho. E bateu a chuva aí, uns ventozinhos, mas graças a Deus não aconteceu nada. Está tudo na medida. Quando acabar de encher ali, é que vai ficar seguro. Né? Já está pronto, já está no ponto de encher ali, não está? Está no ponto de encher já. Está no ponto de encher. Pronto, minha gente. O vídeo é esse. Fiquem todos com Deus. Um abraço bem carinho para todos vocês que acompanham o nosso canal. Tchau, minha gente.